Fala, galerinha! Beleza? Júnior na área, trazendo mais um jogo aí para vocês, desta vez, Fermi Simulator 2015. Beleza, galera? Então, vamos estar dando início aqui, né? Vamos estar aqui em carreira. Vamos ver esse aqui para iniciar. Fácil mesmo? Esta zona escandinava é um importante centro agrícola no centro das florestas nórdicas. Desculpa aí, galera. Mostra os habitantes de... sei lá, mano, como se dirige uma quinta moderna. Este mapa também contém uma visita guiada que te apresenta os princípios fundamentais do jogo. E este outro aqui. Tente sua soja de novo nesta área dos Estados Unidos. Precisa de um agricultor habilidoso... Desculpa aí, galera. Eu estou bem gripado. Agricultor habilidoso que consegue tratar dos seus grandes campos. Não, vamos nessa daqui. Iniciar. O jogo está a carregar. Fala que eu estou avisando aí, né, galera, que eu estou com a garganta um pouco inflamada, né? Estou um pouco gripado, então eu vou dar umas tuchidas aí, né? Beleza? Mas isso não vai patar nada, não. Espera carregar aí, né? E para vocês aí, passar no canal do parceiro aí, A Vertundemédica, né? O link vai estar aí na descrição do vídeo. Não esquece de passar aí no nosso site, beleza? Na nossa página. Estou zoado hoje, mano. Nossa, estou zoado. Então, se ganhares dinheiro suficiente, pode expandir a tua quinta e comprar campos, maquinário e gado adicional. Se trabalhares argualmente, em breve irás tornar-te o maior fornecedor de produtos naturais de Bjorgão. Acho que é isso aí. Acho que é assim que se fala, né? Nossa, mano. Demora tanto assim para carregar? Carrega aí, tá? Carrega aí, tá? Carrega aí, tá? Aê! Vamos lá, iniciar. Olá, seja bem-vindo ao Firm Simulator. Queres dar início a uma curta visita guiada? Servirá para te mostrar os princípios básicos do jogo. Sim, né? Vem vindo à visita guiada. Esta curta introdução irá mostrar-te alguns dos elementos básicos do jogo. O teu mapa. No canto inferior esquerdo está o teu mapa. O círculo verde a piscar indica onde tens de ir a seguir. Caminha até o local indicado e toca no ponto de interrogação. Vê... É nessa direção, beleza? Ah, estou vendo ali, né? Então deixa eu ver se tem como correr. Tem. Então vamos lá. Campo de trigo. Este é um dos campos que te pertencem logo ao início. Como podes ver, o trigo cresceu até uma fase em que pode ser colhido. Está na hora de entrares nesta ceifradeira, debolhadora e ligares o motor. O painel de ajuda no canto superior esquerdo mostra-te sempre funções atualmente disponíveis. Se te aproximares da ceifeira, o painel de ajuda vai mostrar-te o botão para entrares no veículo. O botão é o botão é, né? Então vamos lá. Acoplar a barra de corte. Ok. Primeiro acopla a barra de corte da ceifeira que está mesmo à sua frente. Fica de olho no painel de ajuda que te mostra as funções disponíveis. Descobre a barra de corte da ceifeira para a barra de corte começar a rodar. Ligar e enlubei. Desdobrar primeiro, né? É, desdobrei. Agora liguei. Pode ajustar a velocidade do teu veículo manualmente ou usar um regulador de velocidade para manter uma velocidade constante. A velocidade máxima... Desculpa aí, galera. A que pode se conduzir automaticamente, determinada pelo veículo e pela ferramenta acoplada mesmo. W acelera, S travar, a chata-taz e 3 reguladores de velocidade. Aí, a cor do dedo aí. A cor do dedo aí. Aí, dali. E... O dedo? Quando o depósito da ceifeira estiver cheio, ou até antes disso, pode descarregar o seu conteúdo no atrelado que está junto a este campo. Quando estiver expandido, desliga a barra de corte e conduz até o ponto de arrogação e não está ao atrelado. Ok. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, galera. Vou falar uma coisa para o ceife, beleza? O sonho é ceimeoneiro, beleza? Só que eu não quero assim ser de cara. Parar de estudar, logo tirar carteira, passar, ser caminhoneiro. Não. Não é isso, galera. Eu vou fazer o seguinte, vou terminar isso daí, fazer faculdade. Terminar a faculdade, daí sim eu vou tirar carteira, beleza? Desculpa aí, galera. Então, aí vai uma dica aí para o ceife, que é ceimeoneiro aí, ó. Faz a sua faculdade, pega o seu diploma aí, beleza? E aí, se não der certo a profissão, parceiro, você já tem já uma coisa para levar as suas costas. E aí, vamos lá no ponto de interrogação, né, galera? Cadê? Onde que é, mano? Eu vou desacoplar. Eu só vou desacoplar quando estiver lá, mano. Um ponto certo lá. Uou! Abre o cano de descargas, caso ainda não esteja em posição, e posiciona a tua ceifeira de modo a que o cano fique colocado mesmo por cima da atrelada. Quando estiveres na posição correta, o fico irá começar a descarregar automaticamente. Ok, ok, ok. Daquela, uma brada louca aqui. Seria muito bacana, mano, olha só. Dá pra ver com a greve, dá pra ver com a greve. 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 Opa! Aê! Boa, o trigo está a ser despejado para o atrelado. Se quiseres, pode voltar atrás e colher mais trigo e descarregá-lo aqui até o atrelado estar cheio. Quando quiseres continuar a tua visita guiada, sai da ceifeira e entra no trator em frente ao atrelado. Ok. Não, vou terminar lá de colher, né, mano. O bagulho lá, né. Opa! O trator ali. Não, vamos começar daqui mesmo. Desculpa, galera. Nossa, mano. Não, vamos lá. Vamos ver essa vinha aqui. Vamos lá, mano. Que barulho é esse, mano? Que barulho da hora, mano. Não tem mais ninguém aqui, mano. Nossa, tem um fantasma ali, mano. Vamos lá, vamos começar a colher isso aqui. Nossa, mano. Sai da ceifeira e entra no trator, no trator em frente do atrelado. Não quero ser o problema primeiro. Eu vou colher meu negócio. Tem retrovisor, mano. Gostei mesmo desse tratorzinho de borda aí, mano. Vai ser muito da hora aí. Novo. Ah, você tem que ser... Tudo certinho aí, né, beleza? Vamos lá. Não vai ficar meio torto aí, mas... Pelo menos deixando a margem certa aí. Nossa, mano. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, galera. Então, vamos lá, mano. Termina aqui e a gente vai lá pro trator, né? Só colher aquele pedacinho que ficou ali. Uou! Vamos descarregar ali. Beleza? Só isso? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Fechar aqui, né? Vamos lá. Fecha aí. Deixa eu sair. Não desse trator aí mesmo. Ah, não é difícil. Vou dar a receita. Não, não é. Agora saída. Então pronto. Saímos aqui. Então vamos lá pro trator. Agora acopla o atrelado a esse trator Não tem retrovisor também não Será que todo mod vai para retrovisor? Uou Ah, dane-se Prontinho Foi marcada uma nova localização no teu mapa Já estou vendo ali Conduza o teu trator com o atrelado até o local indicado E toca no ponto de interrogação Ok C Eu quero apertar o 3, não é que é esse Essa era isso Essa era sozinha E vamos que vamos Opa Olha só Será que dá para dar a câmera de asa aqui, mano? Uou Claro O andar é rápido A altura perdeu força, mano Eita Eita, velho Eita, velho Onde está aqui, né? Eeey Nossa, mano Cadê? Onde é? Ah, é ali, tá beleza, tem um carro ali Essa estação de descarga é um dos locais do mapa onde podes vender a tua colheita O momento tratou de forma que o atrelado fique mesmo por cima do fosso, assim que o símbolo de descarga subido a direito do Econ, podes descarregar o trigo e vendê-lo Estou ai? Entendeu? Não, não, estou demais Descargar no trigo Desculpa ai galera Muito bem, vender as colheitas é a principal forma de ganhar dinheiro como agricultor Vamos mudar para outro tatrou Nossa Use a tecla tabuladora para percorrer rapidamente todos os teus veículos Continua até chegarem e exa o trator após a calgação ao seu lado Nossa Troca para o próximo trator e sai para a troca O carro após a calgação ao seu lado Troca Os campos que podem ser colhidos precisam De ser cultivados antes de voltarem a ser semeados Este campo foi colhido recentemente e agora preciso que alguém o cultive Bota a entrada no trator e acopla o cultivador colocando por trás dele Um minuto Ok, não tenho que colocar isso Acoplamos Boa! Agora abaixa o cultivador e conduz por cima do campo para cultivar uso solo V para baixar e 3 é o regulador de velocidade. Olha o painel, parece de Scania. Muito bem, chega de futuro por agora. Pode terminar o campo mais tarde se quiseres. Não, vamos continuar. Agora troca para o trator com o próximo ponto de tragação. Depois sai dele para parar a Tioran. Sai do seguinte. Não. Cadê, mano? Como ficou ali nossa obra-prima? Ficou belezinha, né? Vamos voltar para cima. Vamos fazer os negócios pela metade não. Beleza? Dei aqui. Vamos lá. Passa, mano. Está tudo mal feito. O painel ali, mano. Parece de Scania. Elas Scania 124. Está ligado? Então vamos lá. Vamos voltar. Vamos pegar o trator por aqui mesmo. O que será que é aqui? Nossa! Opa! Cabe, né? Cabe, né? Ponto de tragação. Vamos lá. Vem cá. Está muito rara-graçando. Ah, já vi ele ali, mano. Os campos cultivados estão prontos a ser semeados. Para isso precisa de uma semeadeira. Volta a entrar no trator e acoplate a semeadeira colocada atrás dele. A semeadeira que acoplate está vazia. Conduz o trator até junto das paletes de sementes para a frente. Quando estiver perto o suficiente pode começar a encher a semeadora com sementes. Enche a por completo para continuar. Encher a semeadeira é a única paleta de sementes. É esse aqui? Será que é de ré? Não é? Como é que seja? Não é? Não. Não, não. Não, não, não. Eu não sei, eu vou... Eu não sei, eu não sei. O que é isso? Muito bem, agora conduza até o campo que está marcado no teu mapa para conseguir ver ele a piscar e toca um ponto de interrogação. O que é isso? Hora de semear. Selecione as sementes que queres usar. Baixe a semeadeira e conduz por cima do campo. Selecione as sementes, veia ligar e veia baixar o utensílio. Liga e baixa a semeadeira e de seguida conduz por cima do campo para passar a semeada. Para ligar é o B, beleza? Apertei a semeadeira e a semeadeira. Apertei a semeadeira e a semeadeira. Apertei a semeadeira e a semeadeira. Nossa! Nossa! Aqui, amarei! Aqui, amarei! Aqui, amarei! Aqui, amarei! Quando tiver precisão... Já tá semeando ou? Como tem que acompanhar para é que já está semeado? para aceder a informação mais aprofundada. E agora vamos para o compacto deste vídeo enviado. Volto a mudar para o trafico de ponto de interrogação e o que sai do veículo para ativar a próxima mensagem. Aqui podes vender os teus veículos e ferramentas ou comprar equipamento novo. Podes visitar a loja em pessoa ao ativar o símbolo das compras à sua frente ou ativar em qualquer local premindo o botão mostrado em baixo. Veja, terminado o visite guiado e assim termina nossa visita guiada. Fique atento a mais pontos de interrogação que fornecem informação acerca de elementos específicos do jogo. Também pode-se usar uma das cabinas telefônicas para encontrar desexplicações adicionais. Boa sorte e diverti-te com o mundo da agricultura. Pena que está na loja. Beleza. Aqui de fertilizante. Carros. Deixa eu ver os carros que tem. Já tem esse? E os caminhões ali então? Já tem uma mano? Vou procurar o mod ali né? Noções. Nada. Mas como é que a gente quer ter caminhão se não tem um reboque? Não. Tem que ter um reboque né? Não. Tem que ter um reboque né? Não. Vamos. Vamos. Os artigos novos comprados surgem sempre no espaço junto a este edifício. Sempre que os animais possam transportar diretamente os locais propriados. Beleza. Vamos lá na pista né galera? Nossa. O painel disso aqui é diferente. Tô vendo aqui que é meio diferente ali na pista ali. Não. O painel do dinheiro é esse mano? Nada. Então galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui né? Beleza. Beleza. Aí eu vou entrar em um lugar aqui pra estacionar o trator. Eu vou tá dando uma jogadinha aqui beleza galera? Pra... Aprender mais aqui o porquê sobre esse Failing Trick Simulator. Vou tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Vocês sabem a gente compra um carrinho aí pra ser uma picape aí né? Beleza. Então manos é isso aí né? Obrigado aí por assistir até aqui. Beleza. Conto com a colaboração de vocês para o próximo vídeo aí. Estarem assistindo. Beleza. Se você gostou aí deixa seu like. Se inscreve no canal. Beleza. Desde já. Peço desculpas aí pra vocês né? Minha garganta aí tá... Nossa. Enflamada mano. Mas... Tudo beleza então. É... Então... Abraço. E até a próxima. Fui.